Salve, salve, terráqueos. Finalmente, vamos para o próximo capítulo, que é um capítulo paralelo 2, o ataque da Lynx. Bora lá. Se infiltra no laboratório. Agora, encontre o segundo. Missão iniciada. Matança furtiva. Lince interior. Cento-pé interior. Sansa, Gareth Roses, com o Slay. Ação espiã da Jona. Esse único homem supostamente será nosso salvador? Não é tão simples. Embora pensando bem... Talvez seja. Lá em casa, as pesquisas em mundo paralelo estavam bem avançadas, e em pouco tempo, nós provamos que existiam. Descobrimos como contatá-los. Então, entramos em contato com uma organização ultra secreta aqui. E com o Dr. Sigurd, o chefe da organização, descobrimos sobre as engrenagens do caos. Com sua ajuda, podemos usar as engrenagens do caos para entrar com tudo no alfavete. É por isso... Por isso você fez a sua viagem pra cá? O que exatamente você precisa que ele faça? E por que você tem tanta fé nele? Bem, ele e a singularidade são... Ih, que história é essa? Ele e a singularidade são... Olha, o papel higiênico, já pegamos. É, que história é essa que o Sigurd... Ih, viramos papel. E a singularidade são a mesma... São meio que... Sei lá, eu... 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 Deu a entender que são, tipo, a mesma coisa. Vamos matar ele aqui. Ih, tá. Fiz errado. Ai, 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 garoto. Ai, de novo não, ai. Ai, consegui isso aí. Boa. Hamburgueres aqui também. Pegamos uma arma. Não, não, não. De novo não, garotos. Não, sem essa. Vamos descer aqui. Beleza. Aqui no próximo andar, vamos fazer uma pose. Entrar no banheiro. Que daí a gente já pega um pouco... Um pouco de vidas. Fechou. A gente poderia entrar ali em cima, mas não tem sentido nenhum. Como é que faz? Nossa, levei um prazer também. Ah, aqui é vida. É vida ou não? Não, não mexeu nada na minha vida ali em cima, mas tudo bem. É, ai, ai, ai. Boa. Ai. Vai também, né? Tô vacilando. Ah, uma batata frita. Boa, temos nossas fritas. Vamos, vamos tomar um banho aqui. Não, vamos pegar aqui primeiro. Não, vamos pegar aqui. Vamos tomar um banho. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Eu me matou por um pouco. Ah, abusado, garoto. Não, não, não. Segue a live. Segue o barco. É, temos um colecionável. Boa. Uhul. Ah, você... Ah, não. Calma. Ah, tem um... Tem um computador aqui em cima. Nossa, como é que faz? Eita, ficou uma parada lá atrás. Por aqui. Ah! Nossa, nem me liguei que aqui era um negócio de elevador. Será que já desceu? Boa, elevador aqui. Agora vamos para cá, ver se tem alguma coisa desse lado. Não tem. Vamos ver aqui em cima. Será que dá para passar do lado de lá aqui? Não. Está fechado. E ali em cima também não vai até o final. Então... Mas vamos dar uma olhada, né? Vai aqui. É. Real. Não vai até o final. Porque na verdade é de onde a gente começou, né? Não. Vai aí, garoto. Ah! Morra! Aí. Olha. Uma coroa. Aí, aqui é o computador. Só tá. Tava difícil acertar ele ali. É... Tá pra cá. Não tem nada para destruir lá para desativar esse negócio. Ah, vai ter que ser o computador aqui mesmo. Essa é a segurança. Essa é a segurança. E agora? E agora? Não vai mais Tem que destruir alguma parte do cenário O que você vai fazer? Ah, aqui, aqui, aqui Mas isso tava escondido, né? Não tava ali antes Ai, levei o pé Boa A parte da centopeia Lá não dá pra subir Aqui dá pra apertar o botão Caraca, não dá pra apertar o botão aqui Aí, a gente pega o tempo aqui Boa Boa, garotos Ui, quase pegou Caraca, eu não tô conseguindo subir, gente Aí, pronto Finalmente Falta a habilidade aqui Ui Quase, ele também na frente Ó, 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 ó Ai, Deus do céu Habilidade agora Ó, também, ó Pensa do que? Agora, continuar aqui Vamos ver o que tá Ai, ai, ai Não, a gente Sai, desci Aqui, pulamos aqui Tudo certo Toma algum tempo E pegamos o É, refrigerante O milk shake Que é o último Dos colecionavezinhos Que a gente tem que pegar Colecionáveis não Nossa, o tamanho disso, gente Caraca Ah, tem um computador ali no canto Acho que eu preciso apertar aqui Ai, ai Ai, vai liberar a arma Tá, mas como que libera a arma? Tá, é só na arma que ele toma dano Ah, é naquela caixa que tem ali na esquerda Entendi Aí Aí Ó, daí já soca a porra neles Só com a arma especial Entendi Entendi Tá, ele vai ficar puto Mas a gente vai lá Sai, cara Sai, cara Sai, cara Nossa, eu tô com um coração, gente Nossa, eu tô com um coração, gente Geral Bonitos Eu não sei onde tá Ah, achei a barra de vida dele Ai A barra de vida dele tá ali No cantinho da direita, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jani Boa, boa Boa, boa Boa, garota Essa é uma boa Soca a porra, garota Aí Boa, garota E esse foi Gratidão Pra você que ficou até o final Se você já é inscrito no canal Gratidão Se você não é inscrito Se inscreve Faz parte da comunidade Estamos chegando em quase um mil Gente Muito, muito, muito obrigado Valeu Vocês são demais Amo vocês E A gente vai ver Todos os colecionáveis Na análise Desse episódio Um grande abraço Se cuidem Até a próxima Poxa